Boa noite a todos, voltando aqui do Valgueiro, vim trazer a atualização aí do presente que eu ganhei de um dos rapazes aqui do servidor, deixa eu ver o nome dele aqui, o Leandro da Tribo Fale, Leandro, veio me trazer um ovo de coruja pra mim, tá ali na geladeira, aí eu vou botar pra chocar, vou fazer o processo aquele de criação dela, um videozinho desse presente aí que eu ganhei, ganhei também a cela dela, que não conseguiu pra mim, ele foi no, não sei qual o servidor que tem a coruja, não tô inteirado dessas atualizações, tô só jogando aqui mesmo, então não fui pros outros ainda pra ver o que que tem de diferente lá, só dei uma olhada no bioma que tem aqui dentro do Valgueiro mesmo, tô fazendo mais umas criações aqui, este é um deles, é o último que eu tirei hoje, ele já tem uma mutação, aonde, não sei, onde é que é a mutação que ele teve, ele ganhou na linha de platerna, uma mutação, pra qual a minha sorte provavelmente deve ser comida ou alguma coisa assim, apesar de o status de dano dele ser bem alto, dando base dele, pelo que eu vi na dododex, dei uma olhada nos vídeos hoje, sobre essa parte de mutação, sobre linhagem, sobre cruzamento, pra ver se eu consigo entender direito o negócio, vamos ver, tô criando também uns hacks, vou pegar o ouro já, vou chocar aqui, provavelmente eu vou ficar mais um pouco aí, só pra ver ele chocar mesmo, e depois a gente bota ele na pokebola e termina o vídeo do outro dia, nem sei como é que é, se não vai ficar muito frio, se não vai precisar mais, tá incubando, tá incubando, você quer bem mais rápido, 17 minutos, fiz umas crias de hacks, então por aí no mapa, acho que é isso aí, tá rolando o evento de Halloween, no servidor aqui, acho que todos os servidores, tá rolando nesse evento, não sei como é que funciona, questão de servidores, se servidores externo precisa ou não acompanhar o servidor original, mudou visualmente aqui, vou pegar um voador aqui e mostrar um spawn de Raptor que tem aqui perto da base, que é isso, tô farmando ali de vez em quando, enquanto ela vai chocando aqui, vou pegar um voador aqui, isso aqui a gente tá no vídeo aí, mas já subiu um monte de levels, ela era 180, nem sei se ela teve efetividade total, tem um monte de coisa que eu não manjo, que eu deixei passar, nessas criação, vamos ver se já apareceu o level dela, vou botar em peso, ela tem bastante estamina, bem boa de estamina essa água, tem dois spawn aqui perto de Raptor, olha só o enxame que tá ali, laga demais chegar ali perto, olha só que loucura isso aqui, coitado dos demonichos, deve tá sofrendo na mão deles aqui, não vou chegar mais perto que mal dá pra enxergar, bom pra quem quer domar Raptor, tem uns quantos 180 aí, eu tô vindo farmar carne aqui e lá no outro spot, pego um punhado deles e agro, começa a bater no mesmo agro, tem isso aqui também, a skin de osso né, tem eu consegui a do Kar, que tá aqui no meio da galera aqui, nem dá pra ver ele, não dá pra puxar que tá tudo sem selo, eu tirei a selo deles e consegui a do Brontos também, eu farmei ele esses dias aqui, estão aqui perto da base, foi meio demorado pra caramba, eu desfarmei, eu ia fazer um estego que tava lá na montanha e me esqueci, a gente faz outro dia, pega uns rex, eu vou fazer, só estética mesmo, vem osso, não sei pra que que serve, vou pegar o ovo aqui, esses aqui não tem nada de novo, é tudo velho mesmo, aquele dali é velho também, eu tirei os velhos pra proteger a base, aqui sim tem os novos, esse trio aqui é tudo novo, esse trio aqui é novo, lá eu não sei se tem alguma coisa nova, eu tirei uns outros antigos da bola pra fazer cruzamento, os megatérios tem mais uns megatérios que foram cruzados, que tem matação já na linhagem, deixa eu botar essa aguia de ponta lá em cima, e quando ela tiver pra nascer, eu volto com vocês, quando a coruja tiver pra nascer, eu volto com vocês, pra ver ela, antes de fechar o vídeo, boa noite a todos, até mais, tchau tchau tchau, e também preciso pegar um dragão melhor, eu fiquei só com os dragões, que tem pouco peso, pouco estamina, pouco tudo, que a nossa Lucila acabou falecendo, na tentativa de timing no gigano, que eu não finalizei ainda o timing dele, só tem a falha mesmo gravada, e nasceu, veio um macro gêmeo, e nasceu, tinha a possibilidade de vir gêmeos, que alguém teve, vamos ver, os status dela, 3.000 de vida, 1.400 de extermina, 366, vamos ver, deixa eu botar uma comida pra ela, deixa eu botar, carne cozida, dá pra dar carne cozida pra eles, não tem problema, alimenta igual, deixa eu pegar depois aqui, já volto, tô pegando os status pra depois dar uma olhada na do dodex nela, mas só pelo presente, é um macho, vamos ver, tem uma mutação já, que legal, vamos ver se ele tá, vamos avisar pra ele, não sei se ele já sabe que tá vindo com mutação, muito linda, tchau, tchau, tchau valeu, valeu, Leandro, pelo presente, tá aqui, ó, se consigo ficar do ladinho dela aqui, e aí está ela, linda corujinha, obrigado aí cara, pelo presente, não vai pro vídeo, falando com ele aqui, no jogo, vamos botar ela pra crescer agora, durante o dia, quando tiver prontinha já, a gente faz a gravação pra finalizar, ela já crescidinha, tá bom, boa noite a todos e até mais. Boas a todos, voltando aqui do Valgueiro, e eu só vim pra mostrar mesmo a finalização da criação da corujinha, aquela que a gente ganhou do Leandro, essa semana, demorou um pouco, porque foi dia a dia pra fazer o crescimento dela, já tá aqui na hotbar. A tela já nasceu e eu dei um zoop nela já, a pelota. A pelota. Regurgitada da coruja, não dirigida, digerida, procurando por alta competência de assumir a trinta de virigilidade, agritais, agricultores mais experientes, costumam usá-la para substituir fritissões convencionais. é isso aí o pessoal tinha dito já não tinha visto falar, não vi de alguém ela já cresceu mais um pouquinho mais uns níveis botei o nome de Boreas, que é um dos ventos é dos deuses Nórdigos eu acho que é tem alguns deuses de níveis inferiores dos ventos gelados, alguma coisa assim que são os Boreas eu li no num dos livros do Riordan, se eu não estou enganado vou botar uns 2 mil de estamina nela vamos botar peso vou botar um pouco de vida vou deixar uns 5 mil de vida vamos ver como é que ela sobe de vida 5K 5K e peso, que eu gosto de peso que ela não eu não vi eu não vi, eu gostei muito do voo dela o jeito dela dela fazer as curvas muito bom eu não vi a velocidade de movimento dela é de 120% acho que é mesmo do do nosso piteiro eu gosto das curvas dela ela faz muito bem as curvas eu acho que ela não agarra ela não agarra na pata ah não, essa daqui é a visão noturna dela não vi na wiki, mas eu acho que ela não agarra após que o C essa visão noturna e o botão invertido é pra curar mas é muito linda essa bruxa deixa eu pitear aqui pra lá de fora vou encostar aqui e gasta uma estamina legal tem que botar mais estamina nela congelou e eu vou botar ela na bolinha pra ela pegar mais uns leves mas tá aí, ó a nossa coruja linda ela tem uma mutação vai aparecer no vídeo eu falando com o Leandro que eu avisando que eu tinha pegado uma mutação nele nele, né no nosso boliás não sei que tipo de mutação é por causa que eu não não, é uma fêmea vim na linhagem do pai e nem tem a linhagem do pai dele só que nessa cria agora a cria anterior não deu nada não, é uma fêmea é um macho mesmo bom, pessoal era só pra fechar mesmo esse vídeo pra mostrar a coruja pra vocês depois eu vou dar uma olhada ver se ela pega na pata com algum botão diferente é só vim correndo mesmo pra mostrar pra fechar o vídeo pra poder postar boas a todos deixem comentários curtam se curtirem conversem comigo eu agradeço tchau, tchau até mais